Música Repórter 1520, Francisco José Olá meus amigos, nós estamos aqui direto da Delegacia de Polícia Civil com o nosso delegado titular Dr. Rômulo de Oliveira Melo E hoje a Polícia Civil está realizando uma força tarefa Com a parceria de outros colegas, o doutor está dando uma impulsão nos procedimentos Nos inquéritos que estão, de certa forma, atrasados, estão acumulados aqui na DPC de Ipú Referentes a outras gestões aqui da Delegacia de Polícia Civil do nosso município Doutor, um forte abraço e essa força tarefa, doutor, como é que está sendo? Um abraço, Rádio Regional, bom dia Bom dia, Chico José, exatamente, em decorrência de inúmeros procedimentos aqui na Delegacia acumulados Sobretudo crimes mais graves, como o homicídio Junto com a Delegacia Regional de Tianguá, nós decidimos fazer uma força tarefa Impulsionar alguns inquéritos do ano de 2011, 2012, 2013 Então procedimentos antigos, relativos a crimes graves, como o homicídio A família vem cobrando a gente, alguns resultados Então, a Polícia Civil decidiu trazer alguns policiais extras aqui Alguns inspetores que vão sair em campo, fazer algumas notificações Nós vamos ouvir diversas pessoas, esse mês e outros meses que vão vir Relativo a esses crimes de homicídios, crimes mais graves, como o estupro também Para que a gente possa finalizar esses inquéritos e dar essa satisfação às famílias Então a força tarefa é basicamente isso, com o apoio de uma equipe de inspetoria e escrivãs lá da Regional de Tianguá A grande maioria dos inquéritos, doutor, são referentes a que tipo de crime? Homicídios consumados, basicamente, né? Homicídios consumados, depois nós vamos para os homicídios tentados e outros crimes, como por exemplo, estupros, crimes antigos graves Homicídios, doutor, cerca de quantos, mais ou menos, inquéritos que devam ser remetidos para o fórum, para a justiça do nosso município? Vamos pegar esses homicídios, né? O trabalho que nós estamos fazendo inicialmente é colher algumas testemunhas que devam ser ouvidas Para que a gente possa finalizar, relatar esse inquérito e enviar para o fórum Então nós temos aproximadamente aí, acredito que de homicídios, uns 13 inquéritos de homicídios antigos Muita coisa, viu? Que a gente deve, que a gente deve, isso de homicídios consumados, tem os tentados ainda, né? Então que a gente deve tomar essas providências para enviar, por definitivo, esses inquéritos para o fórum Novas oitivas serão feitas, doutor? Ou só a parte burocrática? Diversas oitivas vão ser feitas para que a gente possa ter prova material para indiciar alguém ou não E possa dar a palavra final, relatar, concluir, fazer a conclusão desse inquérito Para que o Ministério Público, junto com o Judiciário, possa dar a palavra final Temos processos referentes a que anos? Desde o processo de 2011 De 2011 para cá? Homicídios cometidos em 2011, que não foram, as investigações não concluíram 2012, 2013, todos os anos, de 2011 a 2017, a 2018 Tem alguns homicídios que ainda não foram, não foram finalizados E a sociedade esperando essa resposta, sobretudo as famílias das vítimas Que cobram a gente diariamente, mas devido a deficiência, que a gente sabe que é comum, né? Dos diversos órgãos do Estado, não só da Polícia Civil Em termos de aparelhamento? Em termos de aparelhamento, mas com base nessa necessidade para dar um retorno para a sociedade A própria Polícia Civil, com o apoio da Delegacia Regional de Tianguá Disponibilizou, tem disponibilizado alguns policiais para a gente Hoje nós temos três inspetores exclusivos para fazer esse tipo de trabalho Sair nas ruas e fazer as intimações e ajudar aqui nos trabalhos internos Eu vi a equipe, a equipe está numerosa É equipe boa para a gente dar andamento a esses trabalhos Os homens estão com vontade mesmo de trabalhar Trabalhar, de ajudar a gente E a Polícia Civil está unida nessa força tarefa No momento o doutor está realizando os trabalhos de gabinete, trabalhos internos Mas é um delegado operacional E a gente fala com toda a propriedade Porque tem acompanhado desde o início o trabalho do doutor à frente da Delegacia de Polícia Civil E ontem foi, doutor, o senhor foi chamado para dar uma palestra no CAPS aqui do IPU A gente foi chamado por alguns dias atrás Alguns dias pela doutora, a enfermeira, a doutora Sandra Que ela é responsável por esse grupo de usuários lá no CAPS Um trabalho muito importante que eles fazem É importante essa afinidade entre nós aqui da Polícia com o pessoal do CAPS Porque o trabalho da gente está interligado Então foi bastante interessante, proveitoso Falei de algum resultado do nosso trabalho Ficou claro lá para a gente que Desde que a gente intensificou o combate ao tráfico de drogas na cidade de IPU Aumentou consideravelmente o número de pessoas que procuraram CAPS para fazer tratamento Por causa da bichinência Por causa da bichinência Nós estávamos tendo mais um acesso à droga Exatamente Foi dito isso justamente Nós mostramos números, por exemplo, que de 90% dos homicídios aqui na cidade de IPU Foram ocasionados por crime de tráfico de drogas Ou era acerto de conta entre os traficantes, disputa de território Ou era execução de usuários que pegavam a droga e não tinham como pagar e eram executados Então assim, como a gente bateu de frente com o tráfico Diminuiu a circulação desses entorpecentes Repercute diretamente no trabalho lá do CAPS Então é importante Foi muito proveitoso essa manhã junto com o pessoal lá do CAPS Muito bem, doutor Forte abraço e bom trabalho Previsão de quando será concluído, doutor? Os encaminhamentos desses processos que estão atrasados? Sem previsão Na verdade os trabalhos começaram hoje Então, mas acredito que aí em dois, três meses a gente consiga resolver tudo Tudo de bom Forte abraço E direto da Delegacia de Polícia Civil Repórter Francisco José para a sua Rádio Jornal 1520 Repórter 1520 Francisco José